Mas aí, então, essa consciência kármica que ela fica impressa na infância, ela só consegue ser diluída pelo eu do futuro, porque muitas vezes, enquanto criança, a gente passa por um processo traumático, mas a gente não identifica aquilo naquele momento como uma vivência de um trauma. Então, eu tenho um monte de coisas assim, por exemplo, eu olho para a minha infância, por exemplo, na época em que um trauma estava sendo formado nessa minha linha temporal, na hora eu não sabia disso, obviamente, a gente não tinha essa consciência, mas o trauma se formou, o guru imagino que tem um monte também assim. Então, assim, o karma, ele está... Todos nós, né? Todos nós. Exatamente, exatamente. Tem como. Mas aí, então, assim, a gente está lá na nossa infância, a gente tem um karma sendo construído naquele momento do passado, a gente não sabe disso, mas o karma começa a se construir. E, às vezes, esse karma, esse trauma, ele leva anos para se consolidar em um trauma enquanto adulto, e que aí pode se refletir em qualquer coisa, pode virar, por exemplo, uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de conseguir dinheiro, pode ser algo que a gente ouviu, igual o guru sempre fala assim, ah, para disso, menino, você não consegue. Aí você escuta aquela palavrinha, você nunca vai conseguir fazer isso. Se alguém fala, um coleguinha do mal falou. Sim. Aí você fala assim, ah, eu só ouvi que eu não conseguiria. Sim. Mas aí você vai vivendo a vida, né? E esse anagrama, essa... É essa palavra, né, que você usou, como é que você falou, o caminho mental? Engrama. O engrama, eu falei, anagrama. E aí... Desculpa, posso pedir um pouquinho d'água? Claro. Por favor. O Gabriel pega ali para a gente, por favor. Obrigado. Então, aí a gente tem esse engrama, né, que seria esse caminho neurológico, ele vai se consolidando com o tempo e aquela frasezinha que você ouviu que é, menino, para com isso, você não consegue, começa a se repletir em tudo na nossa vida. Então, você não consegue ter um bom emprego, você não consegue comprar um carro, você não consegue ter um bom relacionamento. Então, o trauma, ele é criado lá no passado, sem que a gente saiba, e só quando a gente toma a verdadeira consciência no futuro, a gente consegue ressignificar esse passado. Então, na verdade, é um caminho, né, do passado, que ele tem que ir para o futuro, para depois ele voltar para o presente, para depois ele ir para o passado, para voltar para o presente de novo. Não é? Pois é. É um caminho cíclico, assim, muito louco, na verdade. Exato. É, de uma certa maneira, eu entendi, o que acontece... Eu falei de uma forma meio confusa, a minha mente é meio complexa às vezes, desculpa. Você está entrando, não, perfeitamente, você está entrando perfeitamente nessa visão que ela é fora da caixa. Não dá para a gente falar desse assunto de maneira linear. Essa é muito legal, essa visão não linear que você está colocando, porque é a visão que eu estou apresentando também. Veja só, Ale, o que acontece? Você tem traumas na tua infância? Primeiro, vamos lá. O que constrói uma personalidade é uma somatória de tendências natas que vêm de outras vidas, mais o meio ambiente, né? E aí você tem também, eu diria, o ambiente não só físico, mas até extra físico, espiritual, que também influencia bastante. O que disseram para você, como você colocou, pesa muito. Mas mais do que o que disseram, pesa o exemplo. Por quê? Porque você começa a entender melhor o que dizem quando você já está com seis, sete anos de idade. Mas você capta os exemplos com três, quatro, cinco. Então os exemplos dos adultos que cuidam de você, por exemplo, exemplo de pai e mãe que tem vergonha pela pobreza. Isso passa para a criança. Ah, perfeito. Entendeu? Os pais têm vergonha, os filhos começam a entender que a pobreza é motivo de inferioridade. Eles desenvolvem um complexo de inferioridade. Ou então, outras coisas que você possa imaginar. É quase que uma osmose. Os adultos que cuidam da criança transmitem seus traumas. Traumas são herdados. Traumas são herdados, infelizmente. E quem é que tem pais super equilibrados e perfeitos? São humanos. Alguns melhores, um pouco menos desequilibrados. Outros com seus limites. Porque até hoje não se ensina ninguém a ser pai e mãe. O que eu mais vejo na minha escola, que é o Espaço Entre Vidas, é o que eu mais faço é ensinar adultos, inclusive, a reeducarem suas crianças, seus filhos. Porque ainda falta muito isso. Como educar? Como orientar? Porque todos nós não tivemos. Os nossos pais, na melhor das hipóteses, nos amaram, deram escola, na melhor das hipóteses. Mas tinham seus pontos aí de desequilíbrio, enfim. Então, os exemplos, eles determinam o que eu estou querendo dizer. Tudo isso que você absorveu, quanto disso você absorveu? Vamos supor que estava você e teu irmão. E uma irmã. Vocês três. Quanto disso que os teus pais transmitiram você absorveu? Você absorveu um tanto teu irmão diferente e a irmã diferente. Ou seja, a tendência de outras vidas determinou o quanto você absorveu ou não. Porque você traz o seu ponto de resiliência ou não. Ou você está resiliente em quem você é ou não. Isso vai depender do grau de evolução. Então, por exemplo, todas as tendências psicológicas tornam-se tendências kármicas. Agora, você me perguntou. A gente tem que mudar isso na vida adulta olhando para o futuro. Às vezes, a mudança, a cura, pode vir por uma experiência da adolescência sem você perceber. Às vezes, ela não é tão consciente, entendeu, Alê? Nem sempre ela é totalmente lúcida dentro de um trabalho terapêutico. Então, às vezes, ela pode vir naturalmente, numa relação amorosa, numa troca afetiva, com amizades. Ou seja, às vezes você começa a participar de oportunidades sociais que curam aquele trauma. Às vezes cura sem você saber, né? Exato. É verdade, é verdade. Então, tem um caminho que pode ser natural e tem caminhos que podem ser terapêuticos, né? Que é o que eu oriento como terapeuta também as pessoas. Então, esse caminho terapêutico, esse sim, passa pelo que você falou. Eu olho para um futuro provável, onde eu passo a me ver, vou até juntar com outro assunto, numa nova camada quântica, num outro eu, um outro Marcelo, uma outra pessoa que tem mais liberdade. Que tem mais capacidade do que eu tenho hoje. Que é mais feliz. E essa pessoa, ela existe em potencial. É uma camada minha de potencial kármico. Só que eu preciso entender como chegar lá. E aí que ajuda muito a cura do passado, em primeiro lugar, e a visualização que vai me permitindo o quê? Desenvolver o sentimento do merecimento pessoal. O que eu preciso para chegar lá é me sentir merecedor. É a chave de ouro. O merecimento sentido. Não o merecimento pelo que eu fiz, pelo meu currículo, não é isso. É o mérito, eu chamo de mérito divino. Não é o mérito humano, é o mérito divino. Por isso que uma pessoa pode obter uma mudança de vida, às vezes alguém obtém um salto econômico ou de uma cura de uma doença com 15 anos de idade. Outro aos 50, outro aos 30. Por quê? Porque depende da essência da pessoa e do quanto ela se sente merecedora. Não depende de idade. Eu digo uma coisa só para concluir esse ponto. O tempo não cura nada. Porque, na verdade, o tempo só dá chances. Quem se cura é a pessoa. Ou ela entra no merecimento, ou ela vai repetir o não merecimento, e aí ela nunca vai conseguir alcançar mudanças nos sonhos dela, naquilo que ela deseja. É bem legal você falar isso, porque essa coisa do só o tempo cura, eu acho que é um conceito que 100% das pessoas acreditam nisso. Ah, isso é. Não é? Tem a frase do Chico Xavier, lendária, que é tudo passa, né? Alguma coisa, não sei se é bem essa a frase, acho que é isso, né? Tem gente até que tatua isso. O tempo ganha tudo. Qualquer coisa, o tempo vai curar. Isso é um consenso consciente coletivo, mas não é verdadeiro. É verdade. É verdade. Agora que você está falando isso, você tem razão no que você está falando. Porque, na verdade, estou falando sério aqui, né? Se você tem um trauma que não está curado, o tempo só vai piorar esse trauma. Exato. Perfeito. O tempo só vai piorar. Só piorar. Quanto mais tempo você viver com aquilo, pior vai ser. Não vai curar nada. Vai curar. Talvez vá curar o dia que você morrer, mas aí você vai levar para o... Não, nem. Vai levar para o outro lado também. Exatamente. Mas nem quando morresse. Vai para o entrevido, vai para o umbral. Na verdade, você colocou uma coisa perfeita. Porque, assim, se o tempo melhorasse as pessoas, todos os idosos seriam muito equilibrados e saudáveis. É, acho que é exatamente esse ponto que eu queria chegar. Não é? É. Ou seja, não é o que a gente vê. É. Infelizmente, porque a gente gostaria muito que fosse o contrário, né? Total. É maravilhoso encontrar uma pessoa idosa que aproveitou bem a vida para ganhar sabedoria. É. É o tipo de pessoa que a gente quer ter perto. Uma pessoa sábia, vivida, nossa, é maravilhoso isso. Mas é muito raro. Por quê? Por causa disso que você falou. As pessoas, perfeito, você pegou o ponto certinho. As pessoas, se elas estiverem numa redundância, num labirinto de erros, isso vai ser para sempre. E aí ela reforça o erro. E vamos conectar com a questão cerebral, o engrama. Ela vai piorar aquela memória. É. Então, o tempo vai curar? Não vai. O tempo só dá chance dela abrir os olhos de manhã, quando o sol nasce, e dizer, eu quero viver diferente a minha vida. Eu quero mudar. Dá chance dela despertar. Mas não necessariamente vai curar por si. Não existe isso. Nada vem de fora, né? Tudo sempre tem que partir de dentro, né? E a quantidade de idosos que estão na depressão hoje é uma coisa assustadora também, né? É, é verdade. Então, assim, é mais uma prova daquilo que a gente está falando. Só que o fato de ser idoso não quer dizer que ainda não haja tempo, ou melhor, que ainda não exista tempo para se curar os traumas da infância. Sim. Exato. Não é? Exato. E todo dia é uma nova oportunidade para se curar. Até mesmo para o mais idoso dos idosos. Com certeza. Sim. E às vezes tem pessoas, eu já vi muitas vezes, essa pessoa tem 70, 80, 90 anos e está reclamando do pai, às vezes. É verdade. E o pai já morreu. Já reencarnou na Rússia e você está reclamando do teu pai. Pai, meu pai não deixou eu fazer não sei o que, eu olhei. Ou sentindo falta, né? Ou sentindo falta porque fica dependente do pai até essa idade. É, foi meu pai que não deixou. Eu falei, mas você já é vô, já é bisavô, está reclamando do seu pai ainda. É verdade. Mas você sabe uma coisa interessante nisso do idoso? Tem a ver com o nosso assunto sobre o tempo. Por quê? Porque é uma das coisas que o budismo nos ensina a quebrar como ilusão. A ilusão do envelhecimento. Porque o envelhecimento é do corpo. A gente sabe que a nossa alma não envelhece. E quando você se liga demasiadamente, o termo que a gente utiliza, Ale e Guru, é uma hiper identificação com o lado, é o eu sólido, eles falam. É o lado do ego, do corpo. E aí as pessoas acabam envelhecendo em posturas porque o corpo envelhece. A maioria. Tem uma minoria que não, que fala, eu não vou, eu não quero isso, eu quero viver, eu quero trabalhar, eu quero crescer, eu quero aprender. Ainda bem, eu desejo que todos sejam assim com 90, 100, 110, 120 anos. Mas tem uma maioria que porque segue o padrão do inconsciente coletivo, que acredita que o envelhecimento é anulação de vida, é fim de oportunidades. E não é. Agora, fala pra mim. Quem tem mais tempo de vida? Uma pessoa com 110 anos ou uma pessoa com 20? Quem tem? Mais tempo de... É, quem vai ter mais tempo de vida? Ah, não, ninguém sabe. Ninguém sabe. É verdade, ninguém sabe. Absolutamente ninguém sabe. Ninguém sabe se o de 20 vai ter o dia de amanhã pra viver. É verdade, é verdade. Então, é uma fantasia o futuro. O futuro é uma fantasia. A gente olha por aí. Tá, tudo bem. A gente pode dizer que, de um modo geral, quem tem 20 vai viver mais. Mas não se tem certeza. Por isso que a humanidade choca todos os dias quando jovens morrem. E é uma realidade. Infelizmente é uma realidade. Por N motivos. Uma doença, uma violência, por N motivos. Agora, por que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fim da vida aqui na Terra tem a ver com o inconsciente da pessoa. Não existe data programada pra morrer. Isso é uma fantasia espírita. Não existe aquela coisa de dizer, foi programado quando você morre. Não, não existe isso. É o inconsciente que diz. Então, uma pessoa pode, com motivação, prolongar muito a vida dela. E uma pessoa sem motivação pode desencarnar cedo. Então, que futuro existe real? Você percebeu que eu uso muito as palavras e os significados e tal. Eu acho que é interessante pra entender os conceitos. Uma palavra que eu não acho positiva e as pessoas gostam muito no geral é esperança. Porque esperança significa eu dependo do amanhã. Perfeito. Eu gosto mais do amor à vida e da gratidão, porque gratidão é conexão com o presente. Eu aceito a vida, mesmo com as suas dificuldades. Quem tem gratidão não precisa de esperança. Essa é a questão. Fica vivendo na ilusão, né? No eterno, do futuro. Exato. Esperando. Aí, com fé, eu vou chegar lá. Não tá vivendo na abundância que o universo já proporciona ali, né? E até se sabota, né, Guru? Porque se eu tô na esperança, é porque eu não tô confiando plenamente que o presente vai me dar o que eu preciso. Sim. Então, é interessante o lado subliminar. Se eu tô na esperança, eu entendo que ela é consoladora. Então, ela é uma ótima ferramenta das religiões, que lidam muito com o consolo. Mas não é boa pra evolução. Lidam com a dor do presente, né? É, exato. Ela é boa como consolo. Mas ela, por outro lado, ela acomoda a pessoa na escassez. Por isso que o ideal mesmo é essa escapa, é o que eu falei, desapegue-se do passado, mas desapegue-se do futuro. Quanto menos passado e menos futuro, mais saudável você é do ponto de vista espiritual, mais pleno você é com a vida. Obrigado.